Música Nesses 20 anos aqui com os aprendizados, no terceiro eu já tinha certeza que Nova Crixás não teria a volta, que aqui precisava realmente existir a agricultura somando uma sinergia com a pecuária. Quando eu vi que não tinha a volta, que isso daqui ia tomar um vulto, ia ser muito grande, eu enxergava que precisava chegar a uma empresa com o porte da Copercito. Música E conhecendo o senhor Fernando, eu não tinha dúvida que a alma de empresa que tinha que vir para cá era da Copercito. Música Bom, estamos aqui hoje realmente muito contente de poder inaugurar essa loja nessa região tão importante, uma região que está em pleno desenvolvimento e que nós estivemos aqui há pouco mais de um ano, entendendo as demandas, entendendo o que a Copercito poderia vir aqui e agregar para o produtor. Então a Copercito cumpre o seu papel, não só de estar apoiando o produtor, mas um papel do cooperativismo que é desenvolver as comunidades onde a cooperativa se encontra. Música São várias tecnologias que a Copercito vai conseguir através do campo digital, está oferecendo e disponibilizando com gente dedicada a esse negócio, para que a gente possa estar no produtor do começo ao fim, do plantio à colheita, participando de toda essa cadeia, levando tecnologia para ele. Música Toda a estratégia da Copercito de crescimento, ela está associada aos nossos cooperados. Temos aqui nessa região inúmeros cooperados que já atuamos nos negócios voltados na região tradicional da Copercito, como a região de Morro Agudo, de Orlândia, de Viradouro. E esses cooperados hoje possuem o desafio de desenvolver a agricultura numa região norte, Nova Crixás, do estado de Goiás, tendo o suporte de uma empresa no porte da Copercito. Música Música Música